Mande seu caso no WhatsApp do Povo e siga nossas redes sociais. Vamos lá para o nosso próximo caso. É tão grave a situação que nós vamos tratar hoje, que os personagens não é mais o seu José, não é mais a Dona Maria, é uma multidão. Uma multidão de idosos, idosas, pensionistas. Então, eu acabei optando em simbolizar todos em um profissional do direito. Porque o assunto, com certeza você de casa conhece alguém que é vítima. É um verdadeiro crime contra a boa fé, a dignidade dos nossos idosos. De cidadãos que não pleitearam empréstimos. Esse dinheiro foi creditado na conta do pensionista ou do aposentado. Hoje nós vamos passar algumas dicas, informações, vamos conversar com um especialista. Vamos lá, vamos lá conhecer essas histórias. Bem, e obviamente o advogado do povo foi pedir socorro para outros advogados que estão aí na batuta. E nós temos a honra de receber aqui um dos coordenadores da Comissão de Direito Bancário da OAB de São José do Rio Preto, um especialista, doutor Marcelo De Luca. Doutor Marcelo, parece que o doutor tem atendido várias vítimas, assim devo dizer, desses empréstimos que não são solicitados, que não se respeita o sigilo bancário. O senhor tem casos, como tem transcorrido essas situações? Bom, primeiramente, boa tarde, Jean, obrigado pelo convite. É o seguinte, tenho atendido vários casos, na maioria deles são idosos. E o que acontece? Apesar da proibição do assédio de consumo, assédio de crédito aos idosos pelas instituições financeiras, a gente sabe que, assim, oficialmente não, mas extraoficialmente tem vazado dados desses idosos aposentados. Na maioria dos casos, eles não assinam os contratos, né? Esses contratos, na verdade, nem existem. E aí, na maioria dos casos, são acreditados esses dinheiros na conta dos idosos, né? E esse caso específico do seu Afonso, nem creditado o dinheiro foi pra conta dele. Na realidade, a instrução normativa do INSS, número 28, de 2008, ela fala que os empréstimos consignados têm que ser feitos dentro das dependências das instituições financeiras, né? E, na verdade, não são. E o pior, quando você entra questionando isso contra os bancos, aí é que vem o crime mais grave. Os bancos, pra se justificar, têm juntado cédulas de crédito com assinatura falsificadas dos consumidores. Estão vendo? Estão vendo? Olha aí. Para, pare! E esse caso aqui que o senhor tá na mão, parece que é do senhor Afonso? Como é que é a história do Afonso, então? Isso. A história do Afonso é um pouco mais grave, porque o senhor Afonso, ele sequer teve o dinheiro creditado na conta corrente. Então, assim, foi um golpe na qual foi feita a dívida, essa dívida, as parcelas dos contratos são descontados lá direto da aposentadoria do idoso, né? E nesse caso específico do senhor Afonso, sequer foi creditado o dinheiro na conta dele. Até fica uma dica você aí de casa, você que tem que ajudar seu avô, sua mãe, sua tia que é da melhor idade. Fica de olho no contra-cheque, né? Vamos falar contra-cheque, todo mundo entende? Dá uma olhadinha, vê se tem empréstimos que ele realmente solicitou, porque infelizmente essa lambança tem sido comum. O dele era quanto? O dele é 3.500 reais e, paz em você, Jean, a parcela dele é 178 reais, ou seja, é mais do que 10% do valor do salário mínimo. O idoso é assim, vale dizer que o idoso, o papel do PROCON é muito importante, por quê? Porque o idoso, na maioria das vezes, é uma prestação que parece ser pequena para várias pessoas, mas o idoso que ganha um salário mínimo, às vezes é 10, 15 ou 20% da sua aposentadoria. Então, Marcelo, deixa para nós aí uma dica importante, então você que é especialista, dica importante para você que está acompanhando o advogado povo. É, uma dica importante é assim, se você for o idoso assediado, receber telefonemas de credenciados, primeiro procure um especialista, procure o PROCON, procure um advogado para saber se esse empréstimo, ele procede, como serão as parcelas que vão ser descontadas do seu rendimento. Uma segunda dica que eu falo é o seguinte, caso tenha desconto no seu benefício previdenciário, procure imediatamente as autoridades PROCON, Advocacia, Defensoria Pública, para poder coibir esse abuso através de concessão de liminar. Perfeitamente. Bom, não vai parar por aqui o caso, nós estamos aqui com o doutor Marcelo, que representa o senhor Afonso. O caso está aqui agora em mãos do PROCON, a nossa parte de fiscalização do PROCON irá conversar com esse banco, vai entrar em contato com esse banco e vamos ver qual é, qual será a posição do banco, tanto para o advogado do povo, como aqui em relação ao PROCON. Então aguarde, o caso continua. Advogado do povo. Oferecimento. Dentista para todos. Aqui você se trata sorrindo. Mercadão Agro Pet, atacado e varejo. E compre Mix Atacado, orgulho de ser rio pretense.